Perdi pra essa novinha, esbelta, me hipnotiza, mexe comigo, me xiga, deixa a princesa passar Cheitinho diferenciado, meiguinho, maroto e ousado, gosta de curtir a vida, de ser feliz e gozar Pelas banhazinhas já, camarão a beira mar, André de Porto, de Calinha, Jureire Guarujá Chegou o dia importado, deixou o baile parado, garçom pode trazer a tequila, que ela vai desfrutar Desfruta da alegria, batida, é toda linda, estende o tapete vermelho, a rainha vai passar Cheitinho diferenciado, meiguinho, maroto e ousado, gosta de curtir a vida, de ser feliz e gozar Desfruta da alegria, batida, é toda linda, estende o tapete vermelho, a rainha vai passar Cheitinho diferenciado, meiguinho, maroto e ousado, gosta de curtir a vida, de ser feliz e gozar Oi, gosta de curtir a vida, de ser feliz e gozar Garotas bandidas, nós somos vilões, lança pra mim Entre luxos e ostentações, garotas bandidas, nós somos vilões, lança pra mim Entre luxos e ostentações, eu curto funk, ela curte também Eu curto rave, ela curte também, eu gosto da Nath, ela gosta também, eu não sou ela também Não é de ninguém, glamour é teu poder Ela usa pra me chamar, dança com o toque especial Tenho o dom de provocar, eu quero mais e mais Esse teu jeito sedutor, perigosa Quem não toma cuidado se apaixonou, ela rouba corações Bandida, ouça bem, eu sou vilão Comigo você vira refém, amor é só de mãe Assim vivo mais feliz, quem ama muito tempo não pode, não pode, não pode, não pode Se divertir Garotas bandidas, nós somos vilões, lança pra mim Entre luxos e ostentações, garotas bandidas, nós somos vilões Dança pra mim, entre luxos e ostentações E aí DJ Gustavo CN, cê é louco e cachorreira Tá produzindo pra caralho hein cachorro Entendeu mais nada mesmo esses cara aí hein Esse é o Gustavo CN, esse DJ é estouro Pode ir pra cachorro Aplausos 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 Aplausos